Foi tanta virada de chave, foi tanta coisa. Meu nome é Débora Adelanda, eu sou empresária, eu vendo joias em ouro 18, mas já fui vendedora de prata, semi-joia, enfim, então já tô no ramo há muito tempo. Estar sempre focada no trabalho e estar sempre fazendo algo diferente pra chamar a atenção dos meus clientes, porque quando a gente tá na frente, você se destaca e você consegue crescer mais. E isso, a mentoria me ajudou muito. Com o faturamento de 2 milhões, eu consegui chegar mais rápido a esse número fazendo live. Coisa que eu aprendi na mentoria, uma coisa que eu não usava essa estratégia, porque já que eu não tenho muito tempo pra assistir, eu achava que as pessoas não davam importância e podem fazer live que realmente faz diferença, dá resultado, mas também muito focar na antecipação, acho que a antecipação também é fundamental. Relacionamento. Aqui você conhece muita gente que faz diferença. Numa live, eu não vendo só na live, eu devo ver na semana, deve ter sido uns 80 mil. Com uma live. Geralmente as minhas lives faturam geralmente 60, 80 mil por semana. Então, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.